Saiba tudo o que rolou aí da live do Jorge e Matheus, foi sensacional, hein? Roda a vinheta! A outra manita! Bom, eu sou o Mineiro Bento e vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, vai deixando o dedo no like aí pra live do Jorge e Matheus, vamos bater 10 mil likes neste vídeo, isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho aqui, a gente que tá tentando fazer, né, na maioria das lives, esses resumão e também polêmicas, curiosidade, que no canal tem tudo, a gente quer entreter você e nem de casa, a gente não quer, ai, falar da parte técnica de não sei o que, atingir o tom XY, a gente quer fazer você dar risada, você que está em casa, esse canal é o foco, o entretenimento e é isso que o Jorge e Matheus realizou hoje, neste sabadão que são sete, foi esse, não é verdade? Então já se inscreve no canal aí, vamos bater 600 mil inscritos, rumo a 600 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, mais uma live sensacional aí do Mercado Sertanejo, foram mais de 3 horas de live, foi muito leve a live, tem gente que falou que foi meio sem graça. Cara, eu acredito que cada live tem a sua essência, cada artista tem a sua essência, nada vai ser comparado um ao outro, o cabaré não vai ser igual ao do Jorge e Matheus, inclusive o Matheus e o Jorge, eles estavam tendo um relacionamento muito bacana ali, na primeira live já foi bacana, nessa também foi muito legal e comenta aí o que vocês acharam sobre a relação dos dois, né? Bom, galera, vou destacar algumas coisas aqui, não tem como não destacar, aí o cenário desta live, acredito que foi junto com o do Luan Santana ali, que foi sensacional o cenário do Luan Santana, do Jorge Matheus, esse cenário, aliás, não foi nem cenário, né? Cenário natural ali no parque de Wakeboard, o Matheus é proprietário, fica ali em Goiás. Bom, turma, não teve muitas brincadeiras e tudo mais, eu separei algumas aqui, que eu achei interessante e vou mostrar pra vocês. Uma que se destacou e virou meme aí em todos os lugares, foi o Matheus quase caiu, rapaz, quase trupicou ali no... eu esqueci o nome daquela iluminação que fica ali no chão, foi muito engraçado, confere aí. Então ali, todo mundo acostumado a ficar juntinho, agora tá todo mundo separado, né? Cada um no seu quadrado, literalmente. É estranho, né? Então, ó, você pode ganhar um freezer da Brahma, você aí, ó, que tá babando e quem não tá babando também. É só comentar sobre a live no Twitter com a hashtag J&M Brahma Live. Essa era aquela surpresinha que a gente tava falando ali, ó, da TV. Então, se você já comentou, você já tá concorrendo, beleza? O Frizo vem com recheio, eu sei. Eu acho que não, vamos fazer com recheio isso aí. Recheadinho, né? Com certeza. Beleza? Que beleza, hein, rapaz. Hashtag J&M quase caí. Opa, opa, opa. Brahma Live. Ô, isso aqui é sacanagem, né, cara? Eu também quase caí aí agora mesmo. Meu Deus. Ao vivo, ao vivo. Imagina só, o cantor levar um tomba aqui ao vivo assim, pô. É? É a minha vez? É. Ah, então tá. É, pra participar tem que ter mais de 25 anos e vale só no Twitter, beleza? Não esqueça da hashtag que tá aqui na tela. Pode participar até amanhã, o regulamento tá na descrição do vídeo aqui embaixo, galera. Beleza? Então, você tem que ter mais de 25 anos pra poder participar dessa campanha. Lembrando, aproveita aí tudo sempre, beba a sua cervejinha, mas com moderação, sem muita loucura aí, galera. Sem tripulia, vamos lá. Vamos que vamos. Aí, na sequência, o Matheus falou pro Jorge enrolar, porque ele ia buscar a guitarra. E aí, o Jorge, como é que enrola, né? O Jorge, ele gosta de falar, ele sabe como enrola. Confere aí. Essa aqui, vai enrolando aí que eu vou pegar a guitarra aqui. Como é que faz pra enrolar, cara? Eu não sei, bicho. Já pegou, já pegou, já pegou. Enrolar é comigo mesmo. Ó, o drone espião. Eu quero só você. É isso aí. Aproveita enquanto você tá aí. Então, só vou mandar uma louca pra essa galerinha que tá aqui participando. Então, ó. Mari, já falei da Mari. Todo mundo aí querendo participar, participando pra querer ganhar um Freezerzinho, né? Não esqueça o nosso, viu? Tá bom, Aline? Tem uma parte muito interessante, que foi engraçada, que é quando o Matheus começa cantando. E ele acabou esquecendo que era ele que tinha que cantar. E aí, ele não lembrava a letra. Eu lembrei da Alcione. Você lembra da Alcione cantando Evidências? Antes, eu vou pôr o trechinho da Alcione pra você lembrar. Eu tenho vontade de gravar essa música e a música... Eu tenho vontade de ouvir na voz da Alcione. Essa música é tudo. Adoro essa música. Faz um trechinho aqui no Gogó, vai. Nova dupla sertaneja. Alcione e Charola. Alô, Chitão. Eu não lembro das aparências, me passando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? É muito linda. Agora eu coloco o Matheus aí, rapaz. Canta mais. Vamos lá. Isso é um, há tanto tempo. Mais um tempo. Eu começo ela, né? Vou apontar, então. Tô aqui. Tô tomando a águinha aqui. Supera. Não sou. Eu lembrei direitinho da Alcione. Uma parte também que eles estavam mandando alô pra todo mundo. E aí o Kevin e o Cris, a equipe ali do Jorge Matheus, falou pra ele dar um abraço pro Kevin e o Cris. E aí o Matheus começou a cantar o Kevin e o Cris. E o Jorge ficou no Beatbox. Será que o Jorge mandou bem no Beatbox? Confere aí. Denis DJ. Grande abraço pra você, Denis também. Kevin e o Cris. Pô, que legal, cara. Pô, gosto muito do seu som, viu, Kevin? Tenho falado até pros meninos, né? Pô, é muito legal, né? Um beijo especial pra Sabrina Sato. Sabrina Sato, beijo pra você, linda. Beijo nas oi também. E eles fazem a propaganda do iPlace. Corrigindo o site lojaiplace.com.br, é isso? Então vai lá no site lojaiplace.com.br. Dois anos pra pagar, meu irmão, com o celular 24... O iPlace é o famoso iPlace. É isso aí. Lojaiplace, iplace.com.br. Entra lá, cara. Dois anos pra pagar seu... Imagina tanta coisa que não acontece em dois anos. Você compra seu iPhone e, ó, dois anos pra pagar. Certeza que vocês vão entrar lá, né, depois, né, moçada? Glória a Deus. Me duca sempre agradecendo. É isso aí, com certeza. É isso. E aí, vamos colocar aqui algumas coisas que eles acabaram ganhando, né? Eles que estão fazendo 15 anos de dupla. 15 anos de sucesso, né? Eles são muito forte a ligação... É muito forte a ligação deles com os fãs, né? Eles acabaram ganhando duas placas. Muito bacana. Confere essa parte aí, turma. Meninos. Surpresa. Olha só. Tem um presente aqui pra vocês. Que bom. Vocês merecem muito. A Leia e a Júlia mandaram em nome de todos os fãs pelos 15 anos de carreira. Parabéns demais, Matheus, a sua. Ô, Matheus, a sua. Opa, peraí que vai cair. Jorge. Vocês merecem, gente. Parabéns demais, viu? Mandar um beijo especial pras meninas que estão representando aí, com certeza, vários outros fãs pelo Brasil afora. Elas que mandam por aí pra gente. Calçada da fama da terra do piqui. De Tumbiara para o mundo. Obrigado, tá? Por essa homenagem tão bacana aí desses 15 anos de Jorge e Matheus. A gente tinha realmente programado algumas coisas pra comemorar esses 15 anos. Infelizmente, devido à pandemia, a gente não vai poder estar junto com vocês, né? Mas a gente agradece, de qualquer forma, imensamente por esse carinho que vocês sempre têm com a gente, tá bom? Em breve a gente vai estar juntinho aí, se Deus quiser. Beijo pra todos os fãs e fãs do Brasil, viu? Beijo, Julinha. A gente sente a falta de vocês. E vamos... E também, eles acabaram ganhando a placa de diamante, rapaz. Quando eu chegar nesses 10 milhões. Será que vai demorar pra eu chegar nesses 10 milhões aí, rapaz? Pra ganhar a placa de diamante, eles acabaram ganhando. Eles estão com 3 milhões de inscritos, né? Confere aí. Inclusive, ele mandou um abraço. O Matheus mandou um abraço pro Whindersson Nunes e pra Luísa Sonza. Só que alguém avisa aí, o Matheus, que a Luísa separou do Whindersson. Confere aí. Gente, acabou de chegar um negócio aqui. E é pesado. Vamos falar um negócio pra você. Eu tô custando carregar isso aqui. Dinheiro? Ah, se for dinheiro eu vou embora? Não, 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 não. Meninos, tamo aqui. Olha que legal, diretamente do YouTube. Ai, meu Deus. Que caixa doida? Você consegue abrir isso aí? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Eu sou meio desastrado. Escora aqui, ó, na madeira. Olha que legal isso. Isso é uma placa de diamante, é isso? Do YouTube? 10 milhões de inscritos. Que coisa bonita, hein, bicho? Olha só. Você tá chique demais, irmão. É nóis. É nóis, irmão. Ó. Gente, eu nunca tinha visto isso aqui, não. Juro pra vocês. É uma placa... Foi da live passada? Não, foi do nosso canal do YouTube. Ah. Os canais do YouTube, quando eles chegam a um certo número de inscritos, eles vão ganhando placa de ouro, placa de diamante. Pô, que legal. Eu sei que o Whindersson, acho que é a pessoa, né, o artista que mais tem... Enfim, também um beijo pra você, o Whindersson, um beijo pra Luísa também. Ah, entendi. Que vocês sejam felizes. E o Whindersson é o cara que mais tem. Só que, Whindersson, ó, nós ganhamos uma de 10 milhões aqui, cara. Eu sei que você deve ter uns 250 milhões. Menino, é pesado. Parece um paralelopípedo. Meninos, só que vocês têm 13 milhões. Agora... Ah, já... Entendeu? Vocês já estão com 13. É, mas vocês já estão com 13 milhões de inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Então foi isso, turma. Os pontos de destaque aí, lógico, o repertório, muitas músicas de outros artistas que eles cantaram de forma... Inclusive a Internacional, o Matheus cantando, foi um destaque também. Eles cantando muitas músicas que não cantaram na primeira live. Então, como eu falei pra vocês, foi uma live muito tranquila. Depois da cachaçada do cabaré, acredito que caiu muito bem essa live aí do Jorge Matheus. Pra esse sabadão. E agora vai rolar aí um chão de avião e também um aloque. Eu vou tentar fazer um resumão do chão de avião, se vocês quiserem. Comenta aí se você quer o resumo do chão de avião. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Rapaz, eu fiquei bonito com esse boneco aqui. Ela é da AlfarmStore. Vai entrar lá, AlfarmStore.com.br Tamo junto aí, Wesley e o André. Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho.